Salve torcida, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco, é pessoal daqui a pouco o Vasco vai entrar em campo e ir pela Copa Sul-Americana, vamos falar muito da partida, o que esperar desse jogo do Vasco né, o Tales Magno poderá entrar em campo, está relacionado pra partida, também vamos falar aí da situação do Martim Benítez, empresário do jogador teria confirmado o acerto já com o Vasco e ele vai permanecer na colina, o jogador é do Vasco, vamos falar mais disso e também vamos falar aí da situação do colombiano Guzmán, cara, o jogador está bem mais longe de ser atleta do nosso clube, bom pessoal, já peço aí pra você deixar o seu like, como de costume, se inscreve aí no canal pra fortalecer demais, rumo a 120 mil inscritos, falta muito pouco, também ativa o sininho aí pra você não perder nada e receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal, pra você ficar por dentro de todas as notícias do Vascão, porque aqui a gente põe vídeo todo dia meu amigo, ativa aí o sininho e se inscreve no canal pra você não perder nada. Bom pessoal, o Vasco vai enfrentar daqui a pouco o Caracas da Venezuela e pela Copa Sul-Americana às 9h30 da noite, o jogo será na Venezuela, o Vasco tem a vantagem por ter vencido por 1x0 em São Januário, joga até mesmo por uma derrota de 2x1 ou até mesmo 3x2, o Vasco se classifica por ter feito gols fora de casa, né, na Copa Sul-Americana tem um gol qualificado fora de casa, e o Vasco por não ter levado nenhum gol em São Januário tem essa vantagem, fato é de que o Vasco não pode tomar 1x0 se não vai pra pênaltis e também se perder por 2 ou mais gols de diferença e estará eliminado, caso de empate, a classificação é do Vasco e o Vasco tem aí essas opções de resultados a seu favor E torcemos aí pra que hoje o Ricardo Sapinto coloque esse time pra jogar mais do que jogou contra o Goiás, né pessoal, porque foi um jogo horroroso, jogo horrível de assistir, foi péssima a partida do Vasco e agora a gente torce pra que o Vasco vire a chavinha e jogue mais na partida de hoje, já que é uma competição muito importante pro Vasco e a classificação será muito bem-vinda e comemorada não só por nós torcedores, mas também pela diretoria do Vasco, porque o Vasco precisa de grana pra pagar salário atrasado e pagar esses atletas aí, funcionários do clube E a classificação rende uma graninha aí pro Vasco, ainda não sei quanto que é que vai ganhar se o Vasco se classificar, assim que a gente tiver mais informações vamos trazer também aqui no canal pra você ficar informado o quanto que o Vasco ganhou, caso se classifique hoje. E a provável escalação do Vasco hoje, o Vasco muito desfalcado, né, sem o lateral direito titular Léo Matos também o Caio Tenor com Covid-19, o Pikachu vai voltar aí ao time titular do Vasco pra nossa infelicidade, atacante Germancano estará fora também se recuperando de lesão e o Vasco vai ter aí a volta, talvez, do Ricardo Graça, a zaga formando aí junto com o Leandro Castan, Ricardo Graça que já jogou no último jogo mas bateu uma cabeça ali com o Miranda e a zaga do Vasco não foi muito bem no jogo contra o Goiás e o time de hoje deverá ser aí, Fernando Miguel, Iago Pikachu, Ricardo Graça, Leandro Castan e o Henrique mantido já que o Neto Borges deixou muito a desejar entrando no segundo tempo na partida contra o Goiás o Henrique realmente é um pouquinho melhor do que o Neto Borges, cara, a gente infelizmente tem que falar a verdade pro torcedor porque o Neto Borges entrou, meu amigo, não fez absolutamente nada, o Goiás viu a fraqueza do nosso lateral e colocou um atacante o técnico Goiás colocou um atacante pra jogar em cima do Neto Borges que tomou um sufoco danado no finzinho daquele jogo e também completando o time do Vasco no meio campo, o Andrei, o Carlinhos, também aí o argentino Leonardo Gil que já vem caindo nas graças do torcedor Vascaíno e a volta do Martim Benítez na frente é uma dúvida, né, se o Tales Magno vai ter realmente condições de jogo e ser titular nessa partida ele está relacionado aí pro jogo, pode ficar no banco de reservas ou até mesmo quem sabe começar como titular e completando o ataque provavelmente aí o Ribamar ou o Thiago Reis eu acredito que o Ricardo Sapinto vai escalar mais uma vez o Ribamar porque no último jogo contra o Goiás a gente viveu a expectativa de ver o Thiago Reis como titular e ele optou pelo Ribamar e o Vasco possivelmente deverá entrar aí no 4-4-2 caso o Ricardo Sapinto queira mudar o esquema, jogar no 4-3-3, ele deve sacar um dos meias o que eu acho difícil já que o jogo é fora de casa e o Vasco provavelmente deverá entrar aí com o meu campo um pouco mais inchado um pouco mais defensivo com o Carlinhos, o Leonardo Gil e o Andrei de volantes porque são volantes que tem qualidade apesar do Andrei estar muito mal mesmo com a camisa do Vasco caso ele tire aí um dos meio campo eu acredito que ele vai tirar o Andrei e deixar o Leonardo Gil e o Carlinhos como volantes pra essa partida já que o Andrei está muito mal e o Ricardo Sapinto já substituiu o Andrei em alguns jogos aí do Vasco tirando ele no início do segundo tempo vamos ver aí se realmente vai acontecer esse esquema de 4-4-2 ou se vai surpreender a todos nós entrando no 4-3-3 talvez aí com o Vinícius de titular mais uma vez porque ele é muito mal mesmo com a camisa do Vasco, não sei se valeria a pena jogar no 4-3-3 não sei quando tiver disposição do Vasco aí o atacante contratado Gustavo Torres e deixa aí nos comentários qual o seu palpite pro jogo de hoje o jogo só terá transmissão da Comebol TV hein pessoal, anota aí na agenda infelizmente não vai passar em nenhum canal aberto e tampouco aí na TV fechada Sport TV, Fox Sport, SPN, enfim, só Comebol TV, PP View aí da Comebol e torcemos pro Vasco vencer aí, com certeza o Vasco é favorito pra essa partida pelo que o Caraca jogou também em São Januário, muito mal o time venezuelano que impôs pouco perigo ao Vasco, apesar de ele estar sem os principais jogadores do time esses jogadores irão voltar na partida de hoje, mas o esboço do time a capacidade do time não ofereceu aí absolutamente nenhum perigo ao Vasco coisa que o Goiás ofereceu e muito ao Vasco como eu falei na semana passada, que o Caracas era muito mais fraco que o Goiás o Vasco iria sofrer muito pra enfrentar o Goiás em Goiânia e foi dito e feito, o Vasco não conseguiu vencer e trouxe somente um pontinho pra São Januário agora pro jogo de hoje, a gente torce bastante pro nosso clube continuar mantendo esse favoritismo e sair vencedor e classificar aí na competição na minha opinião 1x0 o Vasco chorado pessoal, vai ser chorado, não vai ser nada fácil bom pessoal, fácil não está sendo aí o negócio do Vasco com o Guzmán do envigado da Colômbia o Vasco formalizou uma proposta por empréstimo aí do atleta cerca de 150 mil dólares aí para a liberação do jogador pra ele vir vestir a camisa do Vasco o clube colombiano não gostou dessa proposta e deseja somente vender o jogador em definitivo segundo a imprensa colombiana infelizmente o jogador está mais longe do Vasco o Vasco iria esperar ele até sexta-feira pra fechar o negócio, infelizmente ele ficou bem mais longe do Vasco e esse jogador não deverá vir vestir a nossa camisa o Vasco deve seguir aí mapeando o mercado sul-americano pra tentar contratar mais um meia o Vasco parece que quer contratar mais jogadores ainda pro restante da temporada a gente falou que o Vasco ainda procura um goleiro procura aí o meio campo que ficou bem nítido aí com essa proposta feita ao Guzmán meio campo colombiano se o Vasco não fechar com esse jogador certamente irá ao mercado pra contratar mais um meio campo já que parece ser prioridade aí da diretoria do Vasco e vamos aguardar talvez o técnico Ricardo Sapinto tenha pedido mais um meio de criação porque só temos o Martim Benítez hoje no elenco do Vasco e deixe aí nos comentários essa infelicidade né o jogador não virá pro Vasco aí porque o clube não aceitou a proposta talvez se o Vasco aumentar um pouquinho a mais o empréstimo aí talvez eles liberem o atleta o que eu acho bem complicado já que segundo as informações o jogador só sai do clube colombiano vendido bom enquanto uns não vem outro pode ficar em definitivo segundo as informações do canal Atenção Vascaínos o empresário do Martim Benítez confirmou que o jogador é do Vasco o Independiente teria aceitado a proposta do Vasco de 17 milhões de reais por 60% dos direitos do atleta na casa aí de 3 milhões de dólares não chegou na multa que eles queriam né no valor que eles queriam de 22 milhões de reais mas parece que o Independiente gostou dessa proposta e o Vasco vai pagar aí o clube argentino pra ficar em definitivo com o Martim Benítez jogador muito importante pro Vasco a novela parece que vai chegando ao seu final e com desfecho positivo é pro Vasco e tomara que o Vasco anuncie aí o mais rápido possível a compra em definitivo do Benítez e a gente aguarda aí alguma posição oficial do Vasco da diretoria do Vasco todo mundo já tá falando que o cara é do Vasco então vamos aguardar aí a diretoria do Alexandre Campello e também aí o André Mazuc se posicionar pra falar sobre o Benítez se ele realmente é jogador do Vasco em definitivo e agora com a proposta do Vasco de 17 milhões e eles terem aceitado essa proposta prova mais uma vez que eles estavam de brincadeira aí com o nosso clube falando que tinha muitos outros clubes interessados no atleta que muitos outros clubes poderiam até mesmo oferecer um valor a mais que o Vasco pra pagar aí a quantia do Martim Benítez e isso não aconteceu o jogador vai ficar no Vasco e tomara que o Vasco anuncie logo oficialmente pra tirar esse peso das costas do torcedor com certeza o Vasco tem uma tranquilidade maior que o jogador irá permanecer até o final do Campeonato Brasileiro e por um bom tempo aí com a camisa vascaína e deixa aí nos comentários se você gostou dessa contratação aí em definitivo do Martim Benítez segundo o seu empresário o jogador é do Vasco hein pessoal bom meus amigos é isso aí muito obrigado a todos vocês deixa o like se inscreve aí no canal pra fortalecer e ativa o sininho pra você não perder nada porque não é que acabar a partida lá contra o Caracas vamos trazer o pós-jogo aqui tomara com a classificação do Vascão e deixa aí nos comentários também qual o seu palpite pro jogo Caracas e Vasco jogo na Venezuela hoje hein pessoal é isso aí meus amigos forte abraço saudação vai se cair na todos tamo junto e aí